Hum, hoje é dia de matar a saudade de felicidade, um dos maiores sucessos da TV Globo, uma das primeiras helenas de Manuel Carlos que conquistou o Brasil. Esse grande sucesso já está completando 30 anos, muitos atores marcaram nossa história e infelizmente alguns já se foram. Então vamos recordar, falar um pouco sobre felicidade. Então curte, comenta, compartilha, bloco social Felicidade começando. Oi gente, pois é, Felicidade levou aos brasileiros uma das primeiras helenas do autor Manuel Carlos que escreveu esse grande sucesso no ar na Globo em 1991. Pouco mais de 30 anos e o Brasil se encantou com essa história que tinha Maite Proença, Tony Ramos, Viviane Pasmanter, Erson Capri, Marcos Winter, Laura Cardoso e muito mais. A história de Helena, de Tony Ramos, o Brasil mergulhou nessa história de ciúme, de conquista e de felicidade. Grandes atores fizeram parte dessa história e infelizmente alguns já se foram, não estão mais conosco. Então vamos relembrá-los um pouco. Segura aí. Vamos começar com a da Chazeliovi, ela que viveu a Ana em felicidade. A atriz faleceu em 2015, aos 63 anos, vítima de câncer. Entre seus trabalhos na TV, temos o último, As Canalhas de 2014. Ela também fez Amor à Vida, cheia de charme, trabalhou na Record, fez novelas na Globo e com certeza deixou muita, mas muita saudade. Tem mais gente chegando. Tem Ari Clay Pérez, que era a ametista, a mãe da Helena, da Maite Proença em felicidade. A atriz faleceu aos 62 anos, em março de 2006. Não se sabe ao certo se por suicídio, já que ela teria caído da janela do seu apartamento. O último trabalho dela foi JK, a série em 2006, pouco tempo antes dela falecer. Mas ela também fez Um Só Coração, O Anjo Mal e Os Maias. Benjamin Catan era o Onofre, era o bordombo da Laura Cardoso em felicidade. O ator faleceu aos 69 anos, em janeiro de 94, vítima de AVC. Deus nos Acuda, de 93, foi seu último trabalho na TV, mas ele também brilhou em O Salvador da Pátria, Fera Radical, entre várias outras novelas, também fez parte do elenco de Mico Preto. Como em toda novela que se passa numa cidadezinha, Vila Feliz também tinha um padre. Era o padre Bento, o ator Castro Gonzaga. O ator faleceu aos 89 anos, em 2007. Ele, que também foi dublador, fez seu último trabalho na TV em 2006, O Profeta. Ele também brilhou em Alma Gêmea, Cubana Khan, A Padroeira e várias outras novelas. Grande ator, excelente ator. Célia Biar era a esmeralda em felicidade. A atriz faleceu em novembro de 1999, aos 81 anos, vítima de câncer. Suave Veneno, do mesmo ano, 99, foi seu último trabalho na TV. Torre de Babel, A Justiceira, Tititi, foram outros de vários grandes sucessos que ela, que já foi apresentadora de TV na década de 70, fez brilhar. Também teve Cláudia Magno, que era a René em felicidade. A atriz faleceu super jovem, aos 35 anos, em janeiro de 1994. Um dos famosos vítimas da AIDS aqui no Brasil. Sonho Meu, de 93, foi sua última novela. Ela também fez o Dono do Mundo, Mico Preto. Tieta, foi uma espécie de vilã querida e fera radical, entre vários outros trabalhos na TV brasileira. Cláudio Mamberti, era o Mimi em felicidade. O ator faleceu aos 60 anos, em setembro de 2001. O Gaúga, em 2000, foi seu último trabalho. Ele também brilhou em Tiro e Queda, Ilda Furacão, A Viagem, entre vários outros sucessos na TV brasileira. Ele também fez muito humor e muito teatro. Muita gente, com certeza, relembra com o carinho do Cláudio Mamberti. O Francisco Dantas viveu Matias em felicidade. O ator faleceu aos 88 anos, no ano 2000. Ele brilhou em Memorial de Maria Moura, em 94. Fez Agosto, Top Model, várias novelas. Também foi dublador e um grande sucesso na década de 70. Lala Schneider, era celeste, era auxiliar da dona Cândida, Laura Cardoso, em felicidade. A atriz faleceu aos 80 anos, em fevereiro de 2007. A diarista, de 2006, foi sua última participação na TV brasileira. Ela também fez Tereza Batista, o Direito de Nascer, um grande sucesso da história de nossa TV e fez muito teatro aqui no Brasil. Maria Alves era a Maria. Ela que vivia lá no Curtiço de Felicidade. A atriz faleceu aos 60 anos, em maio de 2008, vítima de câncer. O Menino Muito Maluquinho foi seu último trabalho na TV em 2006. Mas ela também fez Por Amor e um grande sucesso dos anos 80, a novela Mandala. Muita gente, com certeza, lembra desse grande sucesso e da Maria Alves. Quem também participou de Felicidade foi a atriz Marli Bueno, que viveu a Maria na primeira fase da novela, especialmente. Ela vivia em Vila Feliz. A atriz faleceu aos 78 anos de idade, em 2012, após uma cirurgia. Rei da Vida Record, no mesmo ano, 2012, foi seu último trabalho na TV. Poder Paralelo, Páginas da Vida, foi seu último trabalho na TV Globo. O Lucas de Felicidade, talvez você não lembre. Mas a doutora Percy, de Toma Lá Da Cá, muita gente lembra. Foi um dos personagens de Miguel Magno, ator que faleceu super jovem aos 58 anos, em agosto de 2009, vítima de um câncer. Toma Lá Da Cá, no mesmo ano, foi seu último trabalho na TV. Mas ele também fez A Diarista, Estrela Guia, Top Modum e várias outras novelas. Paulo Pinheiro viveu Moreira em Felicidade. O ator, que também ficou famoso por dublagens, faleceu aos 63 anos, em 1995. Felicidade foi sua última novela, mas ele também fez O Portador, Selva de Pedra, A Gata Comeu e Cabocla. Regina Dourado era Rosália, a mulher de João do Piano, em Felicidade. A atriz super querida também faleceu jovem aos 59 anos, em outubro de 2012, vítima de um câncer. Caminhos do Coração, de 2012, na Record, foi seu último trabalho na TV. Bicho do Mato, América, também fizeram a atriz brilhar como em Anjo Mal, sendo a mãe da Nice na Globo. Regiane Goulart foi Miss Brasil, mas ela era a Eliana em Felicidade. A atriz também faleceu jovem aos 59 anos, vítima de um AVC, em dezembro de 2013. Ribeirão do Tempo, em 2010, foi sua última novela. Vira Lata, Era Uma Vez, entre outros grandes sucessos, fizeram Regiane Goulart, nossa Miss Brasil, brilhar na TV brasileira. Tem mais, tem Rosita Tomás Lopes, que era a Mafalda em Felicidade. A atriz faleceu aos 92 anos, em março de 2013. Força de um Desejo, de 99, foi seu último trabalho, com quase 80 anos na TV. Chica da Silva, da Rede Manchete, Prátria Minha da Globo e várias outras novelas, fizeram Rosita sempre alegre e brilhar na TV. Quanta saudade da Rosita. Tem mais, tem Sandra Brea, que era a Rosita em Felicidade. A atriz, considerada um dos símbolos brasileiros de beleza na década de 70, em O Bem Amado, em várias novelas da década de 80, faleceu aos 47 anos, em 2000, vítima da AIDS. Zazá, em 97, foi seu último trabalho na TV. Gente fina, tititi, como eu disse, o bem amado, foram alguns dos vários trabalhos que ela fez. Sebastião Vasconcelos era o João do Piano, de Felicidade. Ele levou, arrastou o piano para o mar, para não vender de graça. O ator faleceu aos 86 anos, em 2013. Os Mutantes, a regolfe, seu último trabalho na TV. Ele também fez Caminhos do Coração, Tieta, Mulheres de Areia e vários outros sucessos, como o Clone. Bom, quanta saudade o ator deixou. Serafim Gonzalez era o Zé Maria, dono do curtiço de Felicidade. O ator brilhou na TV, em novelas como Cristal do SBT, Belíssima, Média Maria, Chiquititas. Faleceu aos 72 anos, em abril de 2007. Quanta saudade. Vale lembrar que ele foi o único ator a participar das duas versões de Mulheres de Areia na TV brasileira. Grande ator. Humberto Magnani era o Ataxerxes. Muita gente brincava que esse nome era super difícil de pronunciar. O ator faleceu aos 75 anos, em 2016, vítima de um AVC. Velho Chico foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Balacobaco, Páginas da Vida, Cabocla e muitas outras novelas, deixando muita saudade. Esse merece nossos aplausos. Quem também merece é Yara Cortes, que era a dona Filó, a mãe do Marcos Winter, em Felicidade. A atriz faleceu aos 81 anos, em outubro de 2002. Você Decide 99, um episódio, foi seu último trabalho na TV. Ela também ficou marcada como a mãe da Dinah, em Felicidade. Fez Top Model, Mico Preto, mais de 40 anos, dedicado à TV brasileira. E aí, tá com saudade de Felicidade? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, blogue social. Tchau, tchau. E aí, tá com saudade de ler. E aí E aí